Pelo sargento Rodrigues e João Leite, também a deputada delegada Sheila, também participando de forma remota. Presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, em especial leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovado e solicito sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta e receber, discutir e votar a proposição da comissão. Presidência se informa ao recebimento dos seguintes correspondentes, ofício Edgar Esteve Dacil, Rodrigo Fontenelle de Araújo, Flávia Fátima Lopes. Flavinha. Ô, Flávia. Isso aqui é Flávia Lopes, da Polícia Militar? Do senhor Joaquim Francisco Neto e Silva, do senhor Rogério Greco, da Secretaria de Estado de Justiça. Passa-se a primeira fase do ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. O deputado João Leite tem um compromisso daqui a pouco, o deputado Elegrino, como ele é relator de duas matérias, então a gente já está tocando aqui mais rapidinho. Projeto de Lei 949-2015, em primeiro turno, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que dispõe sobre a prevenção e o combate a incêndio e pânico em unidades prisionais e sócio-educativos no âmbito do Estado de Minas Gerais. Passo à presidência dos trabalhos ao deputado João Leite, considerando que é a matéria de minha autoria, e também, vossa excelência, é relator da matéria. Projeto de Lei 949-2015, em primeiro turno, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, dispõe sobre a prevenção e o combate a incêndio e pânico em unidades prisionais e sócio-educativos no âmbito do Estado de Minas Gerais. Na condição de relator da matéria, passa a emitir o meu parecer. A proposição em exame visa determinar que o Poder Executivo implemente sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico nas unidades prisionais e sócio-educativas do Estado, dispondo no artigo 1º sobre prazos e metas para apresentação ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais de projeto individualizado e prevenção contra incêndio e pânico para cada unidade prisional. Eu opino pela aprovação no primeiro turno do Projeto de Lei nº 949-2015, na forma do Substitutivo nº 1. Substitutivo nº 1. Consideram-se edificação ou espaço destinado ao uso coletivo para os fins dessa lei, os edifícios ou espaços comerciais, industriais ou de prestação de serviços, os prédios e apartamentos residenciais, bem como as edificações e os espaços pertencentes ao Estado. As unidades prisionais, artigo 2º, parágrafo 2º, as unidades prisionais e sócio-educativas terão prioridade na implementação das ações previstas nesse artigo, essa lei entre vigor na data de sua publicação. Este é o meu parecer, queria parabenizar o deputado Sargento Rodrigues pela iniciativa, nós estávamos aqui na casa quando tivemos, infelizmente, a morte de muitos presos e também os policiais penais correram grande risco, notadamente no presídio de Ponte Nova. Me parece que o deputado teve o cuidado a partir daquela experiência. Em discussão, parecer, inserce a discussão. Em votação, parecer, os deputados, cada um, por sua vez, respondam sim ou não. Como vota o deputado delegado doutor Eli Grilo? Voto sim. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, presidente. Deputado João Leite, vota sim. A nossa delegada Sheila, como vota? Voto sim, senhor presidente. Obrigado, deputada. Portanto, com os quatro votos, está aprovado o parecer. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado João Leite. Projeto de Lei nº 3586, de 2026, em primeiro turno de autoria do deputado Ione Pinheiro, que dispõe sobre instalação de placas informativas em parques de diversões do Estado. Indaga o relator deputado João Leite se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. A senhora tem a palavra. O Projeto de Lei nº 3586, de 2016, pretende obrigar a administração de parques de diversão do Estado a manter, em cada um dos brinquedos e atrações existentes, placas informativas fixadas na entrada do brinquedo ou da atração, contendo dados relativos à manutenção e vistoria técnica daquela diversão e aos eventuais riscos inerentes à sua utilização e à faixa etária recomendável ao uso. A Comissão de Constituição da Justiça afirmou, em seu parecer, que o Projeto de Lei nº 3586, de 2016, pode ser abordado sob o prisma da proteção aos consumidores, bem como da segurança pública. Arrematou não haver vício quanto à iniciativa parlamentar para a proposição e análise e concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. A seu turno, essa Comissão de Segurança Pública baixou o projeto de lei em diligência ao Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, dado ser a instância na estrutura organizacional do Estado em competência para se manifestar acerca da matéria. Da robusta e bem fundamentada resposta do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, consoante à legislação em vigor, extrai-se em resumo o seguinte. O Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais é a única instância responsável por conceder alvaraz e proceder a vistorias em parques de inversões do Estado. Contudo, sua atribuição restringe-se à emissão de autos de vistoria do Corpo de Bombeiros e apenas para parques de inversões temporários, classificados como de risco alto, e para os instalados de forma permanente. É na esfera municipal onde são adotadas regras específicas para concessão do alvaraz de funcionamento de parques de inversões. De acordo com a decisão normativa nº 52, de 1994, do CONFEA, parques de inversões ou similares já instalados ou se instalarem deverão apresentar um laudo técnico circunstanciado, emitido por profissionais habilitados e registrados no CREA, acerca das condições de operacionalidade, de qualidade técnica, de montagem e instalação, sem os quais a permissão municipal para iniciar ou permanecer em atividade não poderá ser obtida, sendo exigida ainda a renovação semestral tanto desses laudos quanto das respectivas artes. O atendimento dos quesitos técnicos de responsabilidade integral do responsável técnico pela montada das estruturas, não sendo a execução objeto de análise ou vistoria por parte do Corpo de Bombeiros, que apenas exigirá os documentos de responsabilidade técnica. As exigências relativas à sinalização e informação contidas no projeto de lei e análise podem ser viáveis, mas, todavia, caberiam às prefeituras como requisito de concessão dos respectivos alvarais de funcionamento. À luz, tais esclarecimentos apresentamos o substitutivo número 1. Fica acrescentado o artigo 5º da lei, 14.139 de dezembro de 2001, o seguinte parágrafo único, artigo 5º, parágrafo único, em parques de versões ou similares, além do laudo a que se refere o CAPT, será fixado no mesmo local o laudo circunstanciado sobre a qualidade técnica das instalações do empreendimento e suas condições de operação, com validade de seis meses a ser elaborado por responsável técnico, habilitado e registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA, com a respectiva anotação de responsabilidade técnica. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Opino pela aprovação, portanto, do projeto de lei nº 3.586, de 2006, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 1. É esse o meu parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer. Não, oradores inscritos, inserce a discussão. Em votação, o parecer. Como vota o deputado João Leite. Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Eli Grilo. Sim, senhor presidente. Esse presidente também vota sim. Deputada da Legada Cheira, como a senhora vota. Voto sim, senhor presidente. Esse presidente vota sim. Portanto, está aprovado o parecer. Deputada Cheira, peço que a vossa excelência aguarde mais um pouquinho aí. O deputado João Leite vai precisar ausentar daqui a pouco. Ok? Registro e agradeço a presença também do deputado Mauro Tramonte. Portanto, está aprovado o parecer o projeto de lei 3586, de 2026, em primeiro turno. De autoria, deputada Ione Piero. Projeto de lei 3.248, em primeiro turno, de autoria do deputado Charles Santos, que autoriza o Poder Executivo a receber doações de vidros blindados para viaturas das Polícias Civil e Militar. Obrigado. A presidência avocou a relatoria da matéria e passo a emitir o parecer. Aparecer o primeiro turno do projeto de lei 3.248, de 2021. Proposição em tela. Em linhas gerais, autoriza o Poder Executivo a receber em doação 100 cargos para administração público-estadual, vidros de blindagem para uso em viaturas da Polícia Civil e Militar. Em sujificativo, o autor do projeto destacou que existem empresas dispostas a fazer doação desses itens, sejam elas do ramo da blindagem ou não, e que em sua instalação nas viaturas dará mais proteção aos policiais, considerando que, por vezes, durante a execução de operações, eles são recebidos por tiros. Por último, ressaltou que, por se tratar de doação e não de aquisição, não haverá despesa financeira para o Poder Público. Em seu parecer, a Comissão de Constituição e Justiça não encontrou óbvios à juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição, mas apresentou o substitutivo número 1, que, além de retirar dispositivos passíveis de discussão jurídica, também faz referência à necessidade de observar o disposto em regulamento no caso do Decreto 47.611, de 23 de 1 de 2019, que regulamenta o recebimento de doação de serviços de bens móveis, de serviços sem ônus ou em cargos, e o recebimento de bens incomodados pela administração pública direta ao TAC Fundacional do Poder Executivo, e instituiu o selo Amigo de Minas Gerais. No tocante ao mérito, é relevante destacar que a promoção da segurança pública por sua complexidade deve envolver os mais diversos atores, não por outra razão a Constituição Federal estabeleceu no capítulo do artigo 144, que segurança pública deveria do Estado de Direito e responsabilidade de todos. Conclusão, em face do expulso, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.248, de 2021, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 2 a seguir apresentado. Substitutivo número 2, dispõe sobre a doação de vidros de blindagem para uso em veículos oficiais da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Polícia Penal em Minas Gerais. Artigo 1º, a doação de vidros de blindagem para uso em veículos oficiais da Polícia Civil de Minas Gerais, da Polícia Militar de Minas Gerais e da Polícia Penal observará o disposto nesta lei em regulamento. Parágrafo único, a doação que trata esta lei não acarretará ondas em cargos ou contra partidas ou contra prestações para o Poder Executivo. Artigo 2º, os interessados em doar os bens a que se refere ao artigo 1º observado ao disposto em regulamento, deverão encaminhar suas propostas à Secretaria de Estado de Planejamento de Gestão, CEPLAC, que a submeterá apreciação e manifestação de interesse. Deciso 1º, o chefe da PCMG, se a doação for a ela destinada. 2º, ao comandante-geral da Polícia Militar, se a doação for a ela destinada. 3º, ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, se a doação for destinada à Polícia Penal. Parágrafo 1º, as propostas que se referem ao CAPT, bem como as parcerias que nelas possam resultar, serão formalizadas por meio de termos específicos observados os princípios da administração pública e os requisitos expostos em regulamento. Parágrafo 2º, o órgão beneficiado pela doação de que trata esta lei manterá registro sensível ao público em geral e atualizadas as propostas e parcerias formalizadas nos termos do parágrafo 1º. Parágrafo 3º, caberá a CEPLAC decidir qual órgão será beneficiado pela doação no caso de haver mais de um órgão interessado e de não haver na proposta que se refere ao CAPT, indicação do órgão beneficiário. Artigo 3º, a CEPLAC de ofício, ou mediante provocação dos órgãos estaduais de segurança pública, a que se refere ao artigo 1º, realizará chamamento público, geral específico, com o objetivo de incentivar a sociedade a contribuir para programas, projetos e ações de interesse do público observado, disposto em regulamento. Esta lei entrevigou na data de sua publicação, Sala das Comissões, 8 de março de 2022. Este é o parecer. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Em certa discussão, em votação, o parecer. Como vota a deputada delegada Sheila. Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Elie Grillo. Voto sim, senhor presidente. Este presidente também vota sim. Portanto, está aprovado... O aprovado o projeto de lei 3.248 de 2021. Vamos lá. Passa-se a segunda fase da hora do dia. Que compreenda a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimentos 10.422, 10.469 de 2022, em turno 1, de autoridade do deputado Elie Grillo. 10.468, em turno 1, de autoridade do deputado Mauro Tramonte. Em votação, os requerimentos. Cada um, por sua vez. Como vota a deputada delegada Sheila. Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Elie Grillo. Voto sim, senhor presidente. Este presidente também vota sim. Portanto, estão aprovados os requerimentos do deputado Elie Grillo e do deputado Mauro Tramonte. Passo a presidência, deputado Elie Grillo, considerando requerimentos de autoria deste deputado. Senhor presidente, eu devolvo a palavra para... Votação. Perfeito. Eu vou fazer a leitura dos requerimentos. Vossa excelência, eu ponho em votação. Requerimentos de autoria deste deputado. 10.446, 448, 451, 475, 10.511 a 10.513 de 2022. Coloco em votação o requerimento. Como vota a delegada Sheila. Como vota a delegada Sheila. O que é que eu suspendo aqui? Senhor presidente. Como vota a delegada Sheila. Voto sim, senhor presidente. É que eu estou remoto e meu telefone não para de tocar. Está caindo. Desculpa. Isso é assim mesmo, deputado. Como vota o deputado Sargento Rodrigues. Voto sim, senhor presidente. Este deputado também vota sim. Aprovado. Devolvo a palavra ao presidente da comissão. Aprovado. Passa-se a terceira fase do dia e compreende o recebendo, discussão e a votação e proposições da comissão sobre o mesmo requerimento do deputado João Leite. Requer que seja realizada a audiência pública para debater com a Sejú, secretária de Estado de Justiça e Segurança Pública e a Comovec, Comissão de Monitoramento de Violência e Eventos Esportivos e Culturais, a segurança do público em dia de eventos culturais e esportivos. Em votação, o requerimento do deputado João Leite. Como vota a deputada delegada Cheira. Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Coronel Sandro. Libera o microfone, Coronel Sandro. Microfone. Microfone de Vossa Excelência. Está me ouvindo, presidente? Isso. Voto sim. Voto sim. Como vota o deputado Alí Grilo. Voto sim, senhor presidente. Este presidente também vota sim. Importante está aprovado o requerimento. Sobre a mesma requerimento de autoria deste deputado, faça a leitura e imediatamente passa a presidência de trabalhos do deputado Alí Grilo. Primeiro requerimento. Seja encaminhado à Polícia Civil do Estado Minas Gerais, à Polícia Militar, pedir providência, para que, mediante força-tarefa, o conjunto investigue os furtos e roubos ocorreros na fazenda localizada no município de Itabuleiros. Segundo requerimento, seja encaminhado ao titular da 17ª Promotoria e Defesa do Patrimônio, pedir informações sobre os resultados e conclusão da apuração do suposto descumprimento do Decreto 47.132 de 2017, que regulamenta a Lei Federal 13.019 de 2014, no âmbito das parcerias celebradas entre o Estado, por meio da Secretaria de Justiça e as organizações da sociedade civil, Pense, Avante Social, Injussi e Instituto Elo. Também que seja encaminhado ao Corpo Bombeiro Militar, pedir providência, para que o quantitativo maior de candidatos aprovados na prova objetiva sejam convocados para as próximas etapas do concurso público da admissão do curso de formação de soldados em 2022. Seja encaminhado ao chefeiro da Polícia Civil, pedir providência, para que todos os candidatos aprovados na prova objetiva do concurso público para o provimento do cargo de escrivão, ou, no mínimo, correspondente a oito vezes o número de vagas anunciadas, sejam convocados para as demais fases de seleção. Seja encaminhado ao Ofício Secretário de Estado de Justiça e Segurança por pedir providência sobre a escolha da Penitenciária de Uberlândia, comunidade de porta de entrada de presas para presas, mulheres e comunidades LGBTQI, que aguardam a realização de audiência de custódia, tendo em vista, os considerandos anexos. Seja encaminhado ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, seja justo, pedido providência, para que a instituição passe a cumprir o previsto na Lei 23.753 de 2021, que dispõe sob o registro de dados de armas de fogo e munições apreendidas no Estado de Minas Gerais, e altera a Lei 3.968 de 2021, que regulamenta o artigo 297 da Constituição do Estado. Seja encaminhado ao Ofício a Corredidoria da Advocacia Geral do Estado, pedido providência, para que seja apurada eventual responsabilidade solidária dos advogados públicos pareceristas, responsáveis pelo parecer 16.306 da GE e precedentes, e administradores, diante de possível culpa ou erro grosseiro, acompanhado as notas taquigrafo da 28ª reunião extraordinária da Comissão. Seja encaminhada à Polícia Militar de Minas Gerais, pedido providência, para que seja avaliada com urgência a possibilidade de prova de conhecimento CHOP e MMG, por ser aplicada de maneira regionalizada e não centralizada em Belo Horizonte. Seja encaminhada à Secretaria Geral do Estado de Minas Gerais, pedido providência, para que seja revisto com urgência o entendimento exalado parecer 16.306 da GE e precedentes, bem como no ofício 0293-2020, subscrito pelo secretário-geral do Estado de Minas Gerais, Matheus Simões, uma vez que se funda no artigo 24c do decreto 667-69, de 69, com a redação dada pela Lei 3954, cuja aplicabilidade aos Estados foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal por unanimidade na ação cível ordinária 3396, na qual o Tribunal por unanimidade reconheceu que cabe à lei estadual regulamentar as disposições do artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10 da Constituição da República. Estes são os requerimentos, senhor presidente. Em discussão, os requerimentos. Não havendo discussão, coloquem votação. Os deputados que quiserem se manifestar contrário, façam através dos microfones. Não havendo manifestação, declaro-os aprovado. Devolvo a palavra, senhor presidente. Senhor deputado Elegrino, deputado Coronel Sandro, deputada delegada Cheira, está nos ouvindo? Sim, está o sim. Ok. Farei a leitura aqui do requerimento de minha autoria e caso os deputados queiram assinar conjunto, já que se trata de uma luta conjunta de todos nós, e aí em defesa dos servidores de toda a segurança pública, farei a leitura do requerimento, caso o deputado Elegrino, o coronel Sandro, delegada Cheira queiram assinar, faremos a assinatura conjunto. Os deputados que subscrevem requeram a vossa excelência que os termos regimentais seja realizada audiência pública para debater o cumprimento da estrita legalidade por parte das forças de segurança pública e o dever do Estado de assegurar adequada a prestação de serviço público. As forças de segurança são órgãos do Poder Executivo e, por exercer atribuições típicas de Estado, deve submeter o princípio da legalidade. Ou seja, não pode exceder na prestação de serviço público, logo não pode, por exemplo, utilizar viaturas desprovidas de equipamentos obrigatórios de segurança viária, ou mesmo sem condições de segurança para seus ocupantes e demais usuários das vias públicas, uma vez que o artigo 27 do Código de Trânsito determina, antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório. Por outro lado, é dever do Estado assegurar a adequada prestação do serviço público, satisfazendo as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia, e na sua prestação e modicidade nas tarifas, assim quanto a segurança pública. O Estado deveria primar, por exemplo, pela supremacia de força, garantindo o efetivo policial adequado e não ao contrário. No último, a Assembleia fiscaliza todas as chefias de comando apontaram para um déficit pessoal, o que viabiliza a eficiência e segurança do serviço. Caberia ainda ao Estado zerar pelo fornecimento recorrente de coletes e munições, afastando a possibilidade de utilização de equipamentos vencidos, pela disponibilização de rádios comunicadores, cessando o seu enriquecimento ilícito, uma vez que atualmente são os próprios servidores públicos que adquirem e custeiam seus smartphones particulares por imposição de serem utilizados como rede de comunicação de um serviço típico de Estado. Enfim, pelo investimento e custeiam na segurança pública, afastando a dependência de apoio de prefeituras e esmolas de empresários para melhorias e manutenções das unidades, com sede de viaturas, combustíveis, dentre outros. Dessa forma, tendo em vista a importância do exposto, é que conto com o apoio dos pares para aprovação do requerimento e, para tanto, requer ainda a convocação da secretária de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, doutora Luísa Barreto, do secretário de Estado e de Fazenda, Gustavo de Oliveira Barbosa, e do secretário de Juto, Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes. Indago ao deputado, Eli Grilo, se assina o requerimento conosco. A senha do seu presidente, gostaria de fazer uma crescima na fala de vossa excelência, tendo em vista que tanto eu como o senhor provavelmente já usamos daquela disponibilidade que muitas vezes nós tínhamos poucas para fazer o serviço do Estado. O que nós sabemos é que na administração privada faça o que a lei não veda. Na administração pública faça o que a lei manda. E a lei tem mandado fazer coisas impossíveis dentro dos parâmetros da estrita legalidade. Nós sabemos que telefones, veículos, muitas vezes os veículos são mantidos, o seu funcionamento através de apoios de todo o setor empresarial, da sociedade, impedidos dos policiais. muitas viagens são feitas com o pensamento em receber a diária no futuro, bancado pelos policiais as viagens e não existe essa possibilidade e não são pagas muitas vezes essas diárias. Então, uma estrita legalidade que muita gente está achando aí que é greve, não é greve, é simplesmente fazendo aquilo que a lei manda fazer. A lei manda os policiais trabalharem dentro das condições normais de todas as possibilidades de segurança, não só para ele, mas para toda a sociedade. A lei não manda os policiais fazerem as coisas fora dos limites de segurança. Então, eu assino o requerimento, seu presidente, e acho importantíssimo que todos os colegas da comissão viessem juntos assinar-se o requerimento para mostrar que nós continuamos unidos e prontos para buscar a recomposição salarial tão necessária, tão importante para a vida dos policiais que estão aí nas ruas, que estão aí nas delegacias, que estão em suas viaturas passando por dificuldades. Devolvo a palavra. Agradeço, deputado Alegrilo. Indago, coronel Santos, se assina o requerimento junto conosco. Microfone, coronel Santos, aí. Senhor presidente, obrigado pela oportunidade, com prazer, eu assino, sim, o requerimento, porque eu acho que na história do parlamento há muito tempo, não só aqui em Minas Gerais, às vezes, sem muitas oportunidades, se fazia, as pessoas ficavam mudas e omistas para corrigir distorções. Eu acho que chegou na hora de a gente fazer as correções das distorções. E esse requerimento aí, ele é um caminho viável para que isso aconteça. Então, sim, eu assino o requerimento. Muito obrigado pela oportunidade. Senhor presidente, pois não, deputado. Só, se o coronel Santos me permite fazer um comentário a respeito da fala de vossa excelência, eu assumi o departamento em 2017, 2016, em Uberaba, deputado, e nós tínhamos lá um plantão da Polícia Civil funcionando em um posto de saúde que já não servia mais para nada. E lá estavam os meus colegas, delegados, investigadores, escrivães, tomando chuva e vulneráveis à criminalidade que quisesse atingi-los. Eu, quando cheguei, entendi que o momento era de colocar os meus colegas a trabalhar em condições de salubridade. E nós fomos para as ruas, pedimos aos empresários, pedimos à população, fizemos uma reforma na delegacia, uma delegacia enorme de 4 mil metros, colocamos os colegas para trabalhar em condições. A estrita legalidade que nós falamos é que os policiais não têm que fazer isso. Quem tem que fazer a reforma é o Estado. Aliás, o ex-governador nem proibiu a inauguração da delegacia. Eu fiz na marra a inauguração. Fiz sozinho, mas, numa segunda-feira, apareceram 500 pessoas na porta da delegacia para prestigiar a reforma. Então, isso é muito importante. Na estrita legalidade, não cabe aos policiais saírem nas ruas de pires nas mãos pedindo para ajudar nisso ou naquilo. Cabe ao governo dar condições de trabalho aos policiais, seja eles, seja o policial de que atividade for. Não importa. O que ele está fazendo é em proteção da sociedade. É isso. Agradecemos ao deputado Alegrilo. Indaga a deputada delegada Cheira se assina o requerimento conosco. Sim, senhor presidente, assina o requerimento. É um requerimento extremamente pertinente. Eu acho que uma das coisas mais importantes para a dignidade do policial hoje, eu como delegada de polícia, policial civil já há muitos anos, já comprei muito toner, muita folha de papel, já comprei peça, previatura, pneu, tudo com o meu salário. Além disso, já pedi muita coisa mesmo para os outros, para empresários, e isso não é correto. O Estado, ele não pode querer economizar na segurança pública que é atividade prioritária para gastar com outras coisas. Segurança pública, saúde, educação, isso tudo é prioridade. A segurança pública principalmente não pode ser deixada de lado, como vem sendo deixada há muitos e muitos anos. Não é de agora, não. E o nosso papel é lutar para que isso acabe, para que isso cesse. os colegas que estão aí atuando na Estrita Legalidade estão de parabéns e continuem. Nós não podemos retroceder em relação a isso também, não podemos retroceder. Não podemos permitir que nós, principalmente os gestores das unidades, sejam taxados como pedintes, como mendigos, muitas vezes um delegado quando chega até um local já fala, lá vem pedir, já vem pedir de novo. e isso é muito chato, muito humilhante para o profissional que está lá e o foco é outro, o foco é trabalhar para melhorar a segurança pública do cidadão, não é ficar buscando recursos para poder fazer o básico. Então, assino o requerimento e estamos juntos, senhor. Obrigado, deputada delegada Sheila. Em votação o requerimento, como vota o deputado Elie Grilo? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Coronel Sandro? Voto sim, senhor presidente. Como vota a delegada Sheila? Voto sim, senhor presidente. Esse presidente também vota sim. O requerimento é de autoria de todos. Considerando que o requerimento é necessário e considerando o deputado Elie Grilo a fala de vossa excelência do coronel Sando da delegada Sheila, nós já estamos providenciando a audiência pública para a semana que vem, imediatamente. Estamos olhando aqui a delegada Sheila, a coronel Sando, os senhores e a senhora aqui que são de cidades já que não estão aqui erradicadas na capital. vamos tentar marcar aqui na terça-feira dia dia 15. Certo? Então dia 15 às 9h30 da manhã e vamos convocar também todos os nossos sindicatos e associações. Então todos os sindicatos e associações. Do outro lado, é bom que o coronel Sando, a delegada Sheila e o Aligrilo, todos que estão nos acompanhando sabem. E do outro lado está a GE, com uma mão pesadíssima, tentando sufocar e calar a boca dos nossos sindicatos e associações nesse momento. E olha, nós temos participado, eu, deputado Aligrilo, coronel Sando, delegada Sheila, deputado subtenente Gonzaga, deputado Júnior Amaral, temos participado efetivamente de todas as tratativas com as entidades e sindicatos e o que a gente prevê, o que a gente vê nesse momento é um enderecimento, uma falta de diálogo e uma desculpa esfarrapada atrás da outra por par do governador Romeu Zema em atender. Acho que o governador, delegada Sheila, eu acho que ele não sabe o que a senhora acabou de dizer, o que o delegado Aligrilo acabou de dizer e que é uma experiência do deputado coronel Sando, que vivenciou isso na prática como comandante de pelotão, de companhia, de batalhão e comandante de RPM, o quanto a polícia se entrega no dia a dia, o quanto que a polícia bate na porta da prefeitura, do concep, do empresário para fazer um papel que não é dele. A polícia não tem que ser mendigo, não tem que pedir esmola. Então, já que o governo não entendeu a importância das forças de segurança pública nesse processo, já que o governador não entendeu o quanto é necessário ter a atenção com esses profissionais, não nos resta outra coisa a não ser a estrita legalidade. Nós tivemos, deputado coronel Sando, deputado Aligrilo, a morte do cabo Marcos em Santa Margarida, que essa comissão esteve lá. Sabe por que que o cabo Marcos morreu naquela ocorrência onde os marginais estavam numa picapezinha, o cheio de refém, inclusive com o refém? Ele morreu porque estava ele e um recruta, um soldado recém-formado, sozinho na cidade, sem efetivo o suficiente para fazer aquilo que os manuais de polícia já pregou por mais de 200 anos a chamada supremacia de força. E por que que faz isso? Por quê? É o amor à profissão, é a dedicação, deputado Aligrilo, é a paixão, é a vocação, é a entrega. Mas o Romeu Zema não quer saber da entrega. Ele não quer saber dessa dedicação, ele não quer saber desse empenho, ele não quer saber que o servidor da segurança faz bem mais que o cidadão imagina. Quando ele utiliza o celular dele para comunicar a conta que ele paga, isso não é aqui no primeiro escalão de todos os poderes, quem paga é o Estado, mas o policial não aponta não. O delegado, igual o Aligrilo falou aqui, que foi bater em porta em porta para reformar a delegacia para entregar um local de trabalho à altura digno de qualquer um de nós entrarmos, permanecer oito, dez horas num expediente e depois ir embora para casa. Isso quando vai embora para casa. Então nós temos destacamentos, delegacias, nós temos colete vencido, não temos efetivo e mesmo assim, deputado Aligrilo, as forças de segurança pública de Minas Gerais foram colocadas no patamar do Estado mais seguro de Minas Gerais. Mas Romeu Zema seguro do Brasil. Mas seguro do Brasil, perfeito, deputado Aligrilo. Mas Romeu Zema não está nem aí para isso. Ele não está preocupado com esse esforço pessoal, com essa entrega. Portanto, com os votos da deputada e delegada Cheira, coronel Sandro, Aligrilo, Sargento Rodrigues, está aprovado o requerimento e faremos a audiência pública na semana que vem. Peço à assessora Flávia que imediatamente já espeça os convites aos sindicatos e associações e espeça as convocações aqui devidamente aprovadas. Indago aos demais colegas deputados se desejam fazer uso da palavra. Quero agradecer a presença remota da deputada e delegada Cheira, do deputado coronel Sandro, que neste momento substitui o deputado Bruno Engler, da presença do deputado Eligrilo aqui nos trabalhos e também agradecer a todos pela participação e a contribuição que deram. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.